Então, como eu estava dizendo a todos vocês, idiotas, hoje, iniciaremos uma nova era aqui no Cilindrão. Ei, fala mais alto do meu cabeção que não dá pra escutar daqui. Taca mais viado que tá pouco! É, calma! Porque isso é uma das coisas que eu mudarei. Providenciarei palinetes para vocês limparem os ouvidos de vocês. Ah, é cotolete! Não me interrobe mais, tá? Porque minha calma tem limite também. Tá. Porque hoje, o que eu vou fazer com vocês? Vocês nunca foram tratados como merecem. Apesar de não serem gente, vocês lembram muito os seres humanos. Então, vocês terão cuidados, vocês terão tratados como se fossem seres humanos. É isso. Você tá batendo calma, palhaça? Você não tá vendo que ela falou que a gente não é gente? É que a minha mãe falou quando um tonto aplaude e o outro aplaude junto. E comigo, todos irão sambar miudinho, viu, garoto de tromba? Todos. A começar pela ex-diretora de vocês. Devido aos delitos que ela cometeu, ela será obrigada a prestar serviços comunitários aqui no Cilindró. E eu, eu serei a nova cabeça de vocês. Cabeçuda! 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 Eu acho que é pouco, querida. Isso que ela tá fazendo com a Sandra pra Sandra aprender. Ela sempre teve inveja de mim, né, Chopper? Você sabe, é muito bem e eu não ando sozinha, querida. Pra um arrute que eu tenho no meu ombro esquerdo, é três raquel que eu tenho no direito. Ei, o que que eu tenho no meu ombro? Você, linda, tem sete tonho da lua agarrado de sua nuca. E vambora, que eu até pensei o que essa mulher tava falando. Anda, que minha virilha tá suada. Tchau, seu Guilherme Mariano. Espera. Viada, tá preparada pro bafo? Ai, que bafo, né? Kimichurri! Kimichurri! Que bacana de ver por aqui. Eu e Sérgio. Oi, César, né? César, né? César. César. Então, eu queria saber... César. César! César. Eu queria saber como é que foi lá no pátio? Foi tudo bem? Ai, foi tão esquisito que era uma mulher esquisita, com uma cabeça esquisita. Falando umas coisas esquisitas para um monte de gente esquisita. Uhum. Gente esquisita? Que gente esquisita? Eu e na chupeta. Oh, mas diz aí, diz que ela parece o cão chupando manga mesmo. Manga é doce, querida. É? Aquela ali parece o cão chupando limão capeta com a língua toda cortada na gileta. É, gente. Que exagero. Fontes fidedignas me disseram que ela é uma mulher muito boa. Boa de jogar no lixo, porque a família dela não vale absolutamente nada. Quê? Que fofoquinha. Dizem que foi um camburão que atropelou Tiradentes. Ah! Peraí, peraí, peraí. Por favor, o que a família tem a ver com o camburão? Todo mundo sabe que Tiradentes morreu enforcado. Nada de atropelado. De jeito nenhum. Eu sou testemunha ocular da história. Ih! É, paciente. Tiradentes foi atropelado por um camburão. Se a velha falou... Oh, não, mas peraí. Ô, Xuxita, a camburão tomou posse já? Quem tomou posse, querida, ela já chegou possuída. Baixou lá no pátio que parecia uma pomburubuzira, né, Xuxu? Ô, Xuxita, com licença. É, você que esteve lá no pátio, né? Você pode dizer se a camburão, ela é uma mulher bonita? Olha, vou falar uma coisa pra vocês aqui, baldo de marginal. Ela pode ser qualquer coisa, mas uma coisa que ela nunca terá é bonita. Ela não pode ser bonita porque ela parece um bonecão de Olinda. Ai, mano, mas eu não quero saber disso, não. O que eu quero saber mesmo é se ela vai trazer umas melhoras pra nós aqui na cadeia, entendeu? Pois as melhoras! Afinal de contas, vocês nunca viram uma diretora mais tesuda... É... Cabeçuda! Dona Camburão! Lorival aqui com a palavra. Eu, em nome dos meus amigos, aqui do pavilhão, quero lhe dar as boas-vindas. A senhora é muito bem-vinda aqui. Bem, esses são os bequetré. Muito bem. Pelo menos eu vejo que nesse antro imundo a gente é educada, não é? Sim. Dona Camburão, por gentileza, eu só queria fazer uma pergunta pra senhora. Sim. A gente vai ser indenizado pelo sofrimento do Amadeus? Olha, vejo que nesse antro também há o couro dos reclamões, né? E couro chama couro. E couro é algo que eu adoro, véia. Nossa! Que pandeirão, hein? Aqui vai melhorar muito, eu vou fazer desse lugar um hotel. É, num hotel siga estrelas? Muito mais que isso, querido. Porque aqui, comigo, vocês verão estrelas. Véia! Ai, gente, eu já andei tanto de um lado pro outro que eu já emagreci uns 10 quilos só nessa sala hoje. Ah, desgraça sempre emagrece. É, desgraça e pica. O pior é que essa ditadora, ou essa diretora, ela vai acabar com a minha reputação, gente. Ah, eu achei ela fofa. Ah, fofa. Relaxa, Sandra. Eu acho que ela vai pegar leve contigo. Ai, tomara. Porque eu odeio violência, eu não tenho o menor talento pra violência. Sai daí! Eu não sei como eu virei diretora de um presídio, gente. Com licença, com licença, não será mais diretora desse presídio. Não? Não. Porque você acaba de ser destituída do cargo de diretora. Eu tenho em minhas mãos um documento oficial que tira você do cargo e me coloca como a nova diretora do Chilindró. E pelos crimes hediondos que cometeu, você será obrigada a prestar serviços voluntários e humilhantes aqui dentro do presídio. Assine. Não, não posso. Não pode. Eu tô com tendinite na mão, ó, mão de boneca. Ah, mentira. Guardas, traga um facão que eu prefiro ela maneta do que com tendinite, né? Pega a caneta aqui que eu vou assinar esse negócio. Ah, muito bem. Quem não tem mão é? Pica. Quem não tem mão é? Manepica. Maneta. Manepica. Ah, tá. E quem não tem punho é? Puxa. É. Olha aqui, tá aqui, tá assinadinho. Tá, amor? Muito bem. E você? Regininha. Regininha, não é? Ai, eu. Regininha, você será promovida. A Regina. Minha nova secretária. Ai, tamo junto. Seremos best friend forever. E vamos colar também. Ai, credo. Já você, senhor, senhora, senhorex, senhorex. Eu não sei se você é ele, se é ela. Tô confusa. O que que você é? Eu sou o Marcão. Quer dizer, na verdade, na verdade eu sou a Marcinha. Ah, claro. Eu sou espiã secreta disfarçada e infiltrada a serviço do Chilindró. Ah, espiã secreta, claro. Depois que você falou, como é muito linguaruda, né? Deixou de ser secreta. Coitada, será que eu mando matar? Não, não, não. Você será útil pra mim. Agora você será carcereiro Marcos. Vai vigiar esses detentos pra mim. Pô, carcereiro é pica! Vai continuar com esse bordão a temporada inteira. Claro. E já você, Sandra, eu quero você trabalhando, arrumando essa sala uniformizada. Oi? Como se fosse uma empregada das novelas de Manoel K. Oi, amor. Deixa eu falar uma coisinha. É, a sala já tá meio que arrumada, né? Tá vendo? Tá, você acha? E agora? Ela tá arrumada 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 agora? Arruma isso aí. Quero ver. Tô arrumando, tô arrumando. Olha eu arrumando. Muito bem. Agora esses presos e todo o Brasil verá do que Lázara Camburão não entra na minha câmera. Desculpa, desculpa. Essa câmera sempre foi minha, meu amor. Perdão. Agora não é mais. Você não tem direito a mais ter câmeras aqui. Ah, obrigada. Você e o Brasil inteiro verão do que Lázara Camburão é capaz. Eu posso te ajudar, Sandra? Ai, eu sempre quis fazer isso. Epa! Que barulho é esse aí, hein? Ratazanas. Oi! Bom, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu acho a Camburão uma pessoa muito correta. Correta que ainda vai te passar um corretivo. Também acho. Ô mano, será que é alguém mordendo aquele bacalhau seco da Camburão? Queridinha, eu não me engano, a Camburão conversa com o Spino e quem conversa com o Spino não tá na seca. Bom, ela ficou um pouco interessada na minha pessoa, né? Então quer dizer que eu tenho algo a mais. Ei, você tem algo a mais tipo a chupeta? Ah, oitão a menos com os dois bichos que eu vou rocar de sua boca agora, palhaça. O que vocês não entendem é que ela não é uma diretora comum, entendeu? Qualquer, ela é uma gestora. Ou seja, ela vai reformar todo o tirindró. É, eu acho que ela vai transformar aqui em algo brilhante. Um hotel cinco estrelas. Cinco... Ah, querida! Você vai brincar o meu sapato? Por que você não desfila aqui com essa roupa maravilhosa, hein? Fala Miriam, cadê tua voz? Vocês estão achando muito engraçado, né? Vocês não perdem por esperar. Não quero mais comentário sobre o meu traje. Ok? Tá bom, Neide. Tá bom, Neide. Mas se pode piorar, por que que vai melhorar? A velha tem razão. Por dios, ela saiu de dentro da bra-bra. Se pode piorar, pra que que vai melhorar? Não é verdade? Eu tô achando tudo isso muito esquisito. Eu nunca vi tanta câmera aqui. O Marcão deve estar sabendo de alguma coisa. É verdade, companheiro Marcão. Será que você pode... ...delatar a informação? Eu não sei de nada não, brother. Qual é mesmo que eu soubesse eu ganhar o quê com isso, meu irmão? Ei, cabeça de pica. Dá licença. Dá licença, velho. Dá licença, bicho roxo. O pica me responde. Você não quer trocar essa escovinha de limpar privada por essa informação? Eu não tenho informação não, brother. Atenção, cabeção. Está proibido troca-troca do presídio da Camburão. Que voz é essa? Por dios, será uma assombração? Assombração não, é uma bruxa mesmo. É a nova diretora Lázara Camburão. Vocês vão ver o ó, gente. Ah, eu tenho medo dela que ela pareça o Cabo Boneta. Estava falando de mim, Sandra? Não, estava falando de qualquer coisa. Pois largue aí imediatamente essa vassoura e volte pro refeitório pra fazer comida pra esses mortos de fome. Ok. Onde já se viu uma empregadinha insolente falando mal de uma diretora justa, maravilhosa... Desculpa. ...bundosa, humilde... Bonita. Bonita. Porque eu sou bonita. Você é bonita. Vai pra lá. Olha, eu acho que essa mulher aí é pior do que a Sandra. Mano, ela é esquisita. Parece que chupou manga verde, não? Regininha, vem cá, caiu aqui. Essa mulher é feia, né, beada? Uma cabeçona, né? Se ela cair no chão, é o terremoto no Japão. É que ali é... Aquela sombra... Ela tá com uma olheira estranha, dá medo, né? Uma mulher louca, completamente... É isso, Sérgio. Filho da Fafi Siqueira. Eu escuto tudo. Eu vejo tudo. Eu sou a diretora tudo. Ao contrário de vocês que são um bando de vermes numa cagada. Entenderam? Eu quero ouvir. Sim, senhorita Camurão. Vamos? Sim, senhorita Camurão. Então, fiquem de olhos bem abertos. Porque a partir de agora, está inaugurada uma nova era no Chilindró. Um reality show. Vocês ficarão confinados e observados 24 horas por dia. Tô de olho em vocês, viu, Marginais? Vem, Regininha. Vem, gatinho. Pai, Deus, como ela é feia. Se deu mal, hein, time? Por quê? Porque agora você não vai mais poder enfiar o dedo no nariz pra tirar a catota, irmão. Por acaso as câmeras vão segurar meu braço? Nunca fui tão filhada em toda a minha vida. Impressionante. Porque não basta trabalhar pra esse bando desatentado, né? Tem que receber berro. Esse é a empregada da empregada. Porque é uma loucura. Olha só, Sandra. O pessoal de casa tá vendo isso tudo, tá acompanhando. Esse é irmão desse. Tá todo mundo na mesma merda. Ah, gente. Mas se eu encontro aquela palhaça daquela pernilonga cabissuda virando uma esquina comigo, eu ia dar tanto tapa na cara dela. E vocês reclamavam de mim, né, gente? Eu tratava vocês tão bem. Eu dava tanto amor pra vocês. Tratavam, mas você não é mais a diretora pra ficar reclamando. Sandra, Sandra, já que você amava nós, me dá um beijo de língua. Tá maluco, time? Eu não beijo sapo ainda mais da cordilheira dos Andes, amor. Que eu não gosto. Ei, olha o tonzinho que você fala com ele. Não fica assim não, chope. Olha aqui. Tudo que você tá passando aqui, querida, é pra prender de todas as palhaçadas que você já fez com a gente. Agora, cala a sua boquinha de bosta e vai arear essa panela. É. Cala a boca você! Quem manda calar a boca aqui sou eu! Cala a boca vocês tudo! Que eu quero todo mundo dançando! Agora! Tchá 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 tch Foi o Matusalém que mexeu. Não interessa! Você vai pro Paredão, sim! Porque eu quero! Porque você não faz parte dessa turma! Você é uma enxerida! Enxerida, colorida, come testa de ferida, come bem, come mal, come bota de animal! Silêncio! Vai começar a votação para eliminação no Paredão. Gente, que rima rica! Caramba, agora foi impressionada comigo, eu deveria ser poeta. Fique tranquila! Eu tô de boa! Oi, querido, muito boa esse palma! Oi, minha linda, mas dá tudo certo, querida! Oi, Cezinha! Suceta, tamo junto, hein? Tamo junto, tô tranquila! É nóis! Suceta, dá licença, dá licença! Força na peruca! Tô tranquila, Lore! Que medo, Suceta, eu tô empícola! Tô tranquila, gente! Oi, amigo! Chega de bela a bela! Todos para a cabine de votação agora! Eles já foram para a cabine, se você tá vendo tudo, o que você tá reclamando, puta suja? Ai, ela me irrita, eu credo! Espera, Sucu! Em primeiro lugar, boa noite de pai, boa noite de mãe, meus eleitores, minha esposa. Bom, o Brasil está em crise, o Brasil está num momento complicado, meu voto é na chucheta. Nas eleições, voto em voto. Ok, próximo. Bom, lembrando que isso aqui não é um jogo, né? Então, por isso mesmo, eu vou votar na chucheta, porque eu acredito que ela seja mais forte aqui dentro. Até porque ela me deu um tapa na orelha e ficou três dias roxo seguidos. É isso. Ok, próximo. Meu voto vai ser pra chucheta, porque ela roubou um pente meu uma vez e nunca mais devolveu. Ok, próximo. Vai, Curitia! Meu voto é pra chucheta, porque ela me chamou de velho. Pode sair, velhote. Ah, eu vou votar na chucheta, porque... Porque a chucheta é pica, pô! Ótimo, Marcos. Então já temos a nossa eliminada. Tá pegando, Bobão? Vamos lá? Três, dois, um. Pegou? Vamos lá, gente. Estamos aqui agora no Chilindró pra simplesmente conferir um fato terrível. A gente tá aqui com chucheta com essa treta. Ela foi eliminada, gente, no paredão, simplesmente com 100% de reprovação. Você tem alguma coisa a dizer, chucheta? Não! 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 Bom, se ela não fosse detenta, eu podia ser atriz, porque chora como ninguém. Impressionante. E ela não tem nada a dizer, porque simplesmente, gente, não é fácil você ser a mais odiada do Brasil. E a gente vai conversar com uma das diretoras mais charmosas do Brasil atualmente. Com a diretora Camburão, gente. Olha só se ela é a própria modelo do inferno. Mas me diga uma coisa, configura mesmo que a chucheta é um elemento perigoso? Configura com certeza. Primeiramente, prazer falar com seus telespectadores. Prazer é todo meu. Configura assim, a chucheta é só mais um tomatinho podre no meio dessa horta de ervas daninhas que é o Chilindró. Me conta uma coisa que o Brasil tá curiosíssimo pra saber. É verdade que esse elemento, ele tentou simplesmente te eliminar também? Tentou me... Você acredita nisso? Eu acredito, eles são demais. Tentou me eliminar, mas sorte que eu faço defesa pessoal. Aliás, guarda, tira essa passina lá. Tá aqui agora. Tira. Gente, olha como pulo. Olha como amou pulo. A chucheta não merecia isso. Não merecia mesmo não. Porque tem gente aqui que combina muito mais lá com aquela solitária. Oi! Que trairagem é essa agora, Regininha? Fica quieta, Sandra. Limpa logo esse chão aí que tá sujo igual a sua cara. Vixe! Regininha! Parabéns, muito bem! A roupa de careca é mais de raspadinha. Mas aí, Regininha, e esse telefone aí, qual que é a dele? Ah, foi a Camburão que mandou trazer. Gente, se foi a Camburão é porque isso aí não vale muito a pena atender, não toca nisso aí. Vai dar merda! Será que tá grampeado? Peraí, deixa que eu atendo. Deixa que eu atendo. Não! Não atende! Pode ser a diretora do Apocalíspis ou então o Chimbinha ou a Joelsa. Deixa que eu atendo, tropa de cagão. Você pode, já tá lascada mesmo. E a única Joelma que eu tenho medo é o Furacão. Alô! Atenção! Indique imediatamente alguém para fazer companhia à chucheta na solitária. Na solatária? Um momento. É, a Sandra! Ô velha danada, lazarenta! Sandra, indique uma pessoa. Dá pra Sandra! Sai, sai! Matusalém, é claro! Oi, becil! É proibido indicar que a gente indicou, né becil? É? Então, o César! Eu sou empregada traiçoeira! César, indique uma pessoa. Indica eu, indica eu. Bom, eu vou indicar então o Tonhão. Indicou, mano? Cê é louco, mano? Cê é louco? Eu vou te pegar, eu vou te... Tonhão, faça a sua indicação para a solitária, ó lá. Salvo pelo Congo, mano. Vou indicar o Timichurri. Timichurri! Que? Indique alguém à solitária. Eu quero indicar a véia. Seu paraguaio traiçoeiro. Eu só vim aqui porque a Regina tá com um problema que ela tá querendo homem, mas ela tem um problema sério que ela tá mais encalhada que baleia em poça da alga. Ai, que dó, né, Regi? Eu vou tentar te ajudar, tá, bicha? Mas olha, eu não faço harmonização facial e nem plástica. Olha, chucheta. Mas vai, feitiço. Simpatia, carai! Ai, chucheta, chucheta, me ajuda, por favor. Eu tô precisando, assim, de uma paixão ardente. Fogo, sabe? Fogo? É. Bota a mão aqui, ó, lida, na boca do fogal. Ai, Regina, eu vou te ajudar, tá, querida? Porque eu tenho uma simpatia babadeira pela senhora, tá bom? Eu vou fazer uma poção que você vai tomar o bafo e vai ficar perdidamente apaixonada por um bofe. Não, mas o certo não é o bofe ficar apaixonado por mim, chucheta? Não, senhora, minha linda. Uma mulher apaixonada, ela mesma caça o bofe que ela quer pegar. Querida, mesmo se ela estiver vendada na 25 de março, em época de Natal, uma mulher apaixonada vira caçadora. Ai, então faz logo essa poção, faz esse boloto. Ai, deixa eu fazer a poção pra ela aqui, viado. Pera aí um pouquinho. Tá, ela vai fazer, ela vai fazer. Tá. Deixa eu pegar meu livro. Ela tem um livro. Ei, livrão. Vamos ver aqui. Ai, Xuxeta, anda logo. Um fio de cabelo de homem. Ei, você pode pegar um fio de cabelo seu. Eu vou te dar um tapa, chupi-chupi. Onde você tá vendo o cabelo aqui, queridinha? Olha a minha pele de bebê, linda. Mas tem barba. Eu vou pegar o cabelo... Ai, cadê ela? Pronto. Agora eu preciso de uma espada de São Jorge. Ai, a espada do Jorge é o seu. Pera aí, que eu não tenho amigo. Pera aí. Que eu vou fazer... Ai, brigada. Ei, boneca ninja. Pronto. Agora eu vou botar um pouquinho de pimenta. O pimentão. Ei, bota um pouco de suco. Ô, viada. Um pouquinho de água de chuca. Pronto. Pronto. Cebolinha. Cebolinha? E salsa. Bota um pouco de suco. Penta lá. Penta lá. Penta lá. Pronto. Deixa eu ver como ficou o babado que eu fiz. Pera aí. Que? Tá faltando um babado. Sal. Não, eu preciso de uma cueca, de um homem experiente, pra tacar aqui dentro. Ei, se tu quiser, já posso pegar uma cueca da vó? Aquela velha matuzelene. Ai, não. Eu falei homem experiente, não falei homem da época das cavernas, não, linda. Se bem que uma cueca de Matusalé vai dar certo aqui no babado, vai buscar pra mim, chope. Angel, não preciso buscar porque eu tenho uma cueca de cada detento aqui dentro de la bolsa. Veja, uma cueca do Lorivaldo que tá cinza, uma cueca do Sérgio que é rosa, uma cueca do Antônio que é cassarolenta. Ai, a cueca da véia sobre o sol elástico de tão velha. Não tem problema, deixa eu botar aqui. Nossa, matou tudo os velhos. Prontinho, Regininha. Vamos agora aqui, linda. Isso, dá pra ela beber, dá pra ela. Pronto. Ai, não sei se vou ter coragem. Olha, chega tá dando uma baba. Ai, tá cremosa. Ai, será que eu tenho coragem? Que, querida? Olha que é babado. Então, vamos lá. Espera, nervosa. Regulosa, véia. Você só vai tomar esse bafó quando você tiver de frente pro bofe que você quer fisgar a viada. Tá bom. Quando você tiver de frente pra um homem maravilhoso, aí você toma e olha na cara dele. Ai, bem que ela podia se apaixonar por mim. Ai, que dó, né, bicha? Regininha, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Fala logo. Eu acho melhor você tomar o babado agora, tá, gata? Vai, delícia. Aproveita que já tá quente, que tá ardente. Posso ir? Não, fecha o olho, tá, linda? E aí quando eu falar, vai, aí que você vai. Tá bom. Conta até três. Conta até três, eu vou contar. Tá, vou lá. Um, dois, fica aí, burra. Três, abriu. Ai, a pulga me mordeu, a pulga me mordeu. Que que aconteceu? Que que eu perdi? Quem mandou se abaixar a lesada? Ai, agora a Regininha olhou pra mim e eu tô lascada. Tá lascada não, tá maravilhosa, porque eu adoro homem assim, cabeludo, sabe, barbudo. Ai, ai, meu Deus. Aconteceu o que de pior pode acontecer na vida de uma viada. O quê? Passou cheque? Não, uma racha colada na minha nuca. Socorro! Ai! Ai, Ju! Vem cá, Ju. Sujeta, minha queridinha. A Regininha Gamonha num beijo à hora de ver esse encontro da fome com a vontade de comer. Posso continuar minha leitura aqui, linda? Por favor, vamos lá. Pela atenção, obrigada. Eu vou comer seus olhos de garfo e faca. Vou te ensinar que em madeira minha pica-pau não mete o bico. Peraí! Foi você que colou essas letrinhas aqui e mandou essa carta pra mim, né, Suzana Vieira? O que é, Suzana Vieira? Eu acho que vocês estão me acusando de uma coisa que eu fiz absolutamente... Olha, peraí. Eu tenho uma opinião aqui. Eu acho que isso é ciúme de homem. Só acho. Peraí. Será que... Será que... Será que o ciúme atingiu o Timichur e ele pirou o cabeção? Pode ser, cara. Pode ser tudo. Engasgou. Engasgou. Respira. O chope-chope! Querida! Mas se chope-chope tiver escrivinhado... Escrito! Essa carta pra mim, eu vou pegar a cara dele e vou esfregar no furico de um gato. Tu bota fé? Eu boto! Pois ele me paga. Mas por que ela fez isso aqui? Gente! Gente! Gente, gente! Vocês viram a chuchetinha por aí? Ai, a chuchetinha, Regininha! A chuchetinha foi lá pro refeitório atrás do Timichur. É, e a última vez que eu a vi, ela fez alguma coisa parecida com... É, foi, foi. Eu vou enxergar a cara do Timichur no furico do gato, alguma coisa assim. Foi. Ai, meu Deus, dois bofs brigando por minha causa. Eu preciso evitar uma tragédia. Chu! Chu! Menino, que louco! Gente! Pra onde é que vocês estão olhando os teus inúteis? Eu preciso saber onde é que está a minha doce Regina. Pois é, era isso que a gente estava olhando, né? É que a Regininha foi atrás da chucheta lá no refeitório e a gente estava exatamente... Chucheta? É, é, chucheta. Chucheta, chucheta, chucheta. Não aguento mais ouvir o nome dessa mistura de chucha com capeta. Mas ela não perde por esperar. Vamos, que eu também gosto. Enquanto nós, a gente se... Ah, vocês não têm que ouvir isso. Dá licença. Escuta essa, Matosaléi. Você acredita que o Timituri está mandando carta me ameaçando? Só porque a Regininha se apaixonou por mim, viada. Peraí. Peraí, chucheta. É. Como é que o Timituri ia mandar uma carta pra você se ele não sabe escrever? É mesmo, Timituri? É mais burro que uma topeira surda. Ei, essa eu escutei, puta chuchu. Gente, é verdade. Marimar é analfabeta de pai, mãe e tia. Ai, coitada da Marimar. Mas você não foi chupa e chupa que me mandou essa carta? Quem foi? Quem? 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 O César! O César sempre teve a regininha nas mãos e deixou perder. O César pode ter tramado essa coisa com o Lorival. Mas eu vou pegar aquela peruca de Lorelayne e vou enfiar a goela abaixo na goela da César. Tu bota fé? Porque você sabe, querida, que eu sou chucheta, cacetreta. Boca de confusão! Amadeus! Amadeus, bicha! Pelo amor de Deus, eu preciso de você e dessa sua cabeçona gigante. Chucheta, você sabe que eu tô fraquinha, mas se for fofoca, pode me contar, pode. Você acredita que eu fiz um feitiço pra Regininha se apaixonar pelo chup-chup e ela acabou se apaixonando por mim, viada? Meu Deus, coitada da Regininha. Coitada de mim, né, bonecona de Olinda? Que ódio! E ainda recebi uma carta anônima do admirador secreto da Regininha, ameaçando comer meu pâncreas. Para, deixa de ser idiota! Parece que a falta de silicone está afetando o seu cérebro. Você tem que pensar como uma mulher feia, desgostosa e descabida pensaria. Igual a senhora. Igual a senhora, sua avó idiota, cale a boca! Aquela mulher que ofertava o que ninguém mais ofertava. Ora, você não sabe, mas essa diretora camburão, ela está simplesmente desejando todo mundo. Ela tem a libida flor da pele, tapos ouvidos. Inclusive, você não sabe, mas ela me deseja. Eu vejo nos olhos dela o desejo dela de tocar os meus seios túgidos. Imagina com Regininha, aquela azeitoninha rechunchuda. Boa de colocar numa empada. Bicha! Mas eu não dou bola porque eu não sou mérgica. Então foi ela que escreveu a carta. Gente, será possível? É claro que é possível! O Brasil inteiro doi a pó que é o suí, já sabe disso. Somente você que não sabe. É como diz o ditado, e ele se diz verdadeiro. Bicha burra, nasce homem. Epá! Bicha não, querida! Como diria Finada Lafon, eu sou uma quase travesti. E você tá achando, meu Deus, que eu vou deixar essa história barata, querida? Se a camburona acha que ela vai passar por cima de mim, ela tá muito enganada. Porque o meu nome é Chucheta Caça Treta. E eu vou resolver essa treta agora. Eu quero ver isso aí. Ainda bem que temos uma atriz que levanta a cena no final. Olha aqui. Oh! Oh, cacete, bolou a fita, gente! Olha isso aqui! Oh, o camburão, eu acho que... Olha que merda! Olha isso, bolou a fita! O senhor tá confundindo todas as coisas. Eu acho que essa colega tá confundindo as coisas. É claro que eu estou confundindo. É. Você me deixa confusa, Richa. Eu? Você me deixa completamente confusa. Aliás, eu queria confundir minhas coxas com as suas. O quê? Tipo a música do Chico. Do Chico? O Buarque. Mas se você preferir, eu posso cantar uma Ana Carolina. Ah, tá. Sabe? Você pode me ter de pé... Eu não vou fazer... O que que tá acontecendo aqui, hein, caramba? Eu? Showzinho da Ana Carolina, ele ganhou. Ai, chucheta, meu herói, você chegou. Quer dizer que o capitão que tem um gancho... chegou pra levar a sua Sinina embora. Isso mesmo, queridinha. Mas antes eu vou arrancar essa sua cabeçona de crocodila. Que coisa mais ridícula, querida. Ficar ameaçando de comer os oios da bonita. Linda! Coisa mais anos 80, mulher. Ficar colando letrinha na carta. Tá 80 mesmo, viu, chucheta, 80 mesmo. Você acredita que ela tem um toca-fitas? E graças a Deus a fita embolou toda. Pois eu... Eu estava quase me embolando com Regina. E aí, mais uma vez, esse garoto, esse moleque de peruca, atrapalha. É isso que você é. Um moleque de peruca. E nunca... Querida. Nunca será uma advogada numa novela. Querida. Eu vou atrapalhar a mão na sua cara com o Festival de Itabefe, que eu vou te dar agora. Você tá preparada? Afasta, regirinha. Afasta as horas. Brasileiros e brasileiras, amigos, companheiros, eu estou achando muito estranha essa história do César aí na sala de camburão. Será que ela contratou ele pra ser nosso espião? Aí, espião é pica, bro. Não, mas... Será que essa camburão não tá pensando em substituir a regirinha pelo pintor de rodapé, irmão? Aquilo lá é uma carniceira. O César é capaz de voltar sem pé nem rodapé. Na minha época, a única coisa que eu arrancava de vocês era vontade de viver, lembra? Era tão legal, né, gente? Era muito bacana. Zefa, aqui não é novela de Manuel Carlos, que as empregadas têm fala, não. Tá, linda? Capa seu rumo. Serginho, Serginho, que trazes pra mim um ovo... Eu trago dois ovos, quer pegar? Eita, louco! Não gosto de ovo de colibri. Então, eu, além dos dois ovos, eu trago péssimas notícias. Pra vocês, naturalmente, não é? Não vai me dizer que você vai embora do cilindro? Pois é. É exatamente isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu, infelizmente, terei que deixar o cilindro. Vai embora! Vai embora! Vai embora! É um abstudo! É um abstudo! É um abstudo! Fala aí, mãe! Ele falou que... O Sérgio falou que ele ia levar nós outros para um presídio de resort... Resort... Resort lá no açaí. É. Só que assim, não vai se empolgando, não. Que nós temos que arrumar as quenta conto, cada um, pra ir com ele. É. Cinquenta reais. Cinquenta reais? É. Ah, eu vou pedir pras travas lá do Pavilhão Rosa. Com certeza! Elas têm cinquenta reais pra me dar. Ah, viado! Imagina eu! Na beirada da praia, com o maiô cavado, querida! Até aqui na orelha! Cavado é pico! É. Eu vou pedir pra minha mulher um real por cada chifre que ela me colocou. Vai dar cinquenta reais! Eu também quero isso, cinquenta reais pra mim é mole! Aí, soda! Arruma cinquenta reais pra mim também! Amor, eu sou gata, mas eu não tenho filho de bigode. É! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Eu tô achando essa história muito esquisita. Cinquenta reais pra sair daqui até no Havaí. E vão de quê? De bote? É bote, né? Não sei. Hã? Gato escaldado eu sou há muito tempo, ó. Muito tempo escaldado no banho da soda cáustica. Olha aí o caramba! Olha lá! Como estão? E aí? César! Você me leva! Eu tenho dinheiro! Claro, gente! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Gente, tá um minutinho aqui, eu vou falar com a criada. Claro! Criada! Volta pro seu lugar lá, tá, linda? Sérgio! Ei, Sérgio! Tá boa, linda! Linda, querida! Eu vou também, tá? Ah, claro! Vamos todos, não é mesmo? Eu sabia que você iria decepcionar a gente, eu já tô conseguindo até o dinheiro já. Claro, isso é ótimo. Mas vejam bem, é muito importante que vocês consigam o dinheiro até amanhã de manhã. Tá. E o mais importante... O quê? É necessário que esse dinheiro seja meio mocado. Mocado? O que é mocado? Escondido. O que é escondido? O que é escondido? Escondido eu vou enfiar a mão na tua cara pra você. Bebe isso, bruto! Porque é importante que Camburão não sabe de nada disso, tá entendendo? Isso o quê? Disso! De dinheiro! Ah, mocado! Isso! Entendeu? Descrição, entendeu, Xuxeta? Você consegue ser discreta uma vez na vida? Meu amor! A coisa que eu consigo nessa vida é ser discreta! Olha pra mim! Sou praticamente fora do meio passiva colocal! Deixa eu falar uma coisa pra você, linda! Quando eu quero ser invisível, meu amor, ninguém me enxerga! Tu bota fé? Ó! Alguém tá me vendo? Caraca, ninguém tá vendo! O que é passiva colocal? E aí, bando de marginal? Olá, Xuxeta! Carai, eu nem acredito que eu tô indo pro Havaí, querida! Ei, a Flora! Olha só! Nunca mais eu vou precisar fazer a maquinha com fita isolante, Seta! Por Deus, Xuxeta, eu só consegui 20 reais! Será se você não pode me emprestar 30? Ah, Xuxeta, eu não tenho viado! Tá! Pra eu jutar esses 50 reais, querida! Tive que vender minhas perucas, tudo, até os cabelos do Priquito! Deus que me perdoe esses cabelos! Toma, seu 50 arô, tá, viadinha! Quase atrasou tudo! Posso ir? Claro! Ai, gente, eu vou pro Havaí, nem acredito! Isso, mas passa assim, que é pra entrar no clima! Ai, que delícia, viado! Nossa, quase que bateu a papada aí, ia ser feio de ver! Patrinha grana! Graças a Deus! Sandra, Sandra, deixa que eu seguro a sua mala! Ah, que bom, reconheceu que é sua patroa, né, meu lindo? É 30 reais! Oi? A seguradinha é 30 reais! 30 reais pra segurar minha mala de rodinha? Tá maluco? Peraí, amor, peraí! Vai também no clima, vai! Ai, Cacilda! Você consegue, olha! Ela não consegue, ela passou de ladinho, né? Eu tô velha! Ei, Roberto Carlos, Roberto Carlos! Eu posso segurar a minha própria mala! Não, eu ia pedir pra segurar a sua peruca, velho! Vem, vem no clima também, vai lá, vai lá, isso! Muito bom! Toma, toma, cego! Dá licença! Ei, pica, pica, pica! Ih, sai pra lá! Não, ninguém precisa segurar a minha mala não, entendeu? Por quê? Porque minha mala é pica! Vou no clima também! Vem no clima! Muito bem, vai lá! Vai, vai! Muito bem! César... César... Sou eu. Tô um pouco preocupado, sabia? Porque a Regina, apesar de ser uma completa idiota, uma pequena idiota, que grande ela não é! Estranha, né? Mas... Eu acho que ela tá começando a ficar meio desconfiada, a gente tem que acelerar o passo. Não, mas não tem por que ela ficar desconfiada, está tudo correndo como combinado, não é mesmo? Neste momento, Gonzales está subindo todo mundo no caminhão, porque de lá eles vão diretamente para o navio que vai descer o rio Paraná até chegar onde? No Paraguai! Que estranho! Que maravilha! Só de me imaginar livre daqueles idiotas, todos presos numa prisão rural no Paraguai, tendo que caçar tchocô! Eu sei! Realmente, César, você está de parabéns! Muito obrigado! Eu sabia disso, até disse isso antes que eu iria provar pra você. Mas o que não me regozija tanto é o fato de ainda não saber quando eu vou ter a passagem pra ir pro Havaí, não é? O mais importante é como você vai pro Havaí. O que você vai fazer? Você vai junto com os detentos, pegar o navio aqui no rio Tietê mesmo. Desceu até o rio Paranapanema, você desce do navio, você vai ver ao longe um avião, você faz assim, tá? Esse é o sinal pro avião descer. O avião pousou, entra no avião e vai parar no Havaí. Então eu não vejo a hora de chegar no Havaí. E eu não vejo a hora que você suma com todos esses detentos na minha frente que eu não quero ver nunca mais. Eu quero que eles vão pra Cidade do Euleste. Perfeito. Lá onde Judas perdeu as botas. Ai, 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 ai. Vamos embora. Antes que Regininha apareça. Imagine. Sabe o que eu cheguei a pensar? Que ela poderia estar escondida aqui? Escondida aqui? Na sua sala? Sei lá, me veio na cabeça, mas é claro que não. Quer procurar? Não. Não? Não é o caso. Imagina que estrago se ela estivesse aqui. Poxa vida. Ia estragar com o meu plano. Meu Deus do céu. Eles enganaram todo mundo. Ai, meu Deus, eu preciso falar com os rapazes. O que que tá acontecendo aqui, velha ridícula? Você não pode deixar aquele caminhão levar os meninos no chilindró. É. Eu vou denunciar você. É, vai denunciar você. Você vai ser presa que não vai ser nem presidente da república. Nem da república. Eu vou fazer uma oquiprocó aqui dentro. E olha, você vai acabar no olho da rua. No olho da rua. Para de repetir tudo que ele fala, desgraçado. Se eu quiser repetir, eu repito. Se eu não quiser, eu repito. A vida é minha. E você não vai falar assim com ele, não? Porque eu vou ligar pra Sarah Selma, aquela repórter. Vou. Vou. E ela vai fazer o maior corre-cuti aqui dentro. Vai fazer o maior lambi-sapo. É. E não vai ficar pedra sob pedra dessa sua carreira que é isso. Tá bom. Me dá um minuto. Redial. É. Gonzales. Gonzales, meu amor, eu tenho que cancelar o nosso esquema. Deu merda. Ai. Tô todo assado. A gente ficou naquele lugar, balançando por lado pro outro, a gente chega no mesmo lugar. É, aquele caminhão era pica, brother. Eu achei que eu tinha me livrado do inferno desse serviço comunitário, meu Deus. Zilá, não estamos no Leblon. Gente, ela acha que tá na novela de Manoel Carlos, que as empregadas têm fala. Zilá, o quê? Vai no hotel. Como estamos? Ó uma alfadinha de carimbo, eu quero saber o que aconteceu, irmão. Vai falando aí, desembucha, o que aconteceu, compadre? Mas eu não tenho a menor noção do que aconteceu pra mim, está tudo certo pra eu ir pro Havaí. Junto com vocês, é claro, não é? A diretora Camburão está aqui, quer fazer um esclarecimento. Anda, troço. Faz esclarecimento. É, troço. Muito obrigada, velha catinguenta. Eu tenho uma revelação a fazer. Revela, revela. César mentiu. Ninguém vai... O que é isso? Você mentiu, mano? Você mentiu, velho? 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 O que é isso? Ei, que louco. Credo, inclusive. Tá achando que tá onde? Na Maísa, desgraçado? Ele chegou na minha sala, disse que tinha um risco. Exorte presídio de cinco estrelas do Havaí, que ele continha uns esquemas. Entendi. Que ele conseguiu levar o povo. Mas era tudo mentira. Ele queria levar vocês pra uma prisão agrícola no Paraguai. Pega aí! Por isso que eu mandei o caminhão da ré. Porque eu amo vocês. E essa palhaça camburona pegou 50 reais de cada um que tá aqui, ó. De mim não pegou, de mim não pegou. Tá beneu. Isso é verdade, César. Mas é claro que é verdade. Chegando no Havaí, eu ia andar de táxi como? Dá esse dinheiro aqui. Mas esse dinheiro é meu! Agora ele é meu. Eu vou usar ele pra pagar a hora extra de Rita Gonzalez, a dona do caminhão. Tá. Mas a história não é bem essa, não é? Você contou a eles que você deve uma passagem pra mim para o Havaí? Mas... claro que sim. Me vou pagar. Ah, você vai? Você vai pro Havaí! Vai pro Havaí! O César vai pro Havaí! O Havaí é a nova solitária que inaugurei no Cilindró. Solitária Havaí. Marcão, seguranças, levem César para o Havaí! Eu quero ir pro Havaí, o Havaí! Vamos levar a minha mão, pelo menos! Por favor, me sobe! É, a história pode ter sido bem assim. Mas que o César merecia, merecia. Isso é que importa. É, vamos deixar essa historinha boba pra lá, né? Vamos comemorar que eu estou diante dos meus presidiários favoritos. Sandra, você que é a detenta mais prendada daqui, faça uma comida em comemoração ao dia de hoje. Querida, vamos combinar uma coisa? Eu não sou detenta, tá? Eu tô fazendo trabalho comunitário, tá bom? Não, assim, pra você? Ah, e quem merecia ir pro Havaí de verdade, nesse caso aqui, era eu! Ah! Nossa, Tonhão, que nojo! Por que nojo? Eu me cozi em todos os dedos, viado! Não, era esse aqui que eu tinha te falado, mas aí eu cocei esse aqui, esqueci, cocei o outro, e cocei o outro, aí foi passando. Borra! Mas você acha que esse negócio aí vai dar jeito nessas perebas aqui? Meu amor, só pra você ter uma base, essa base aqui foi batizada, querida, num atraco e choque de monstro que eu tive com Suzete Mata Sete. Suzete Mata Sete? Quem que é essa aí, mano? O quê, querida? Você não sabe quem é Suzete Mata Sete? Sei não, Xuxeta, quem é? Suzete Mata Sete foi a menor ratazana que já esteve aqui nesse presídio. Ratazana, mano? Mas se ela era pequena, como é que ela matou Sete? Meu amor, você não sabe do que Suzete Mata Sete era capaz. Ela matou sete travestis aqui no Chilindró. Tá passada? Que isso, mano? Não, mas peraí, como é que você se livrou dessa aí, mano? Tonhão, você me conhece, né, querida? Vocês sabem que eu sou boca de tampa de esgoto. Tô ligado. Na hora que Suzete Mata Sete tava vindo na minha frente, com aquele dentinho dela mirando na minha carinha de boneca, você sabe que na minha cara de boneca ninguém mexe, né, querida? Ninguém mesmo, não. Meu amor, eu já abri uma roda de capoeira na hora, porque você sabe que eu sou de aia, né, coelho? Querida, na hora que ela veio, eu dei uma chave de Edina em Suzete Mata Sete, quebrei a coluna dela toda, enfiei o dedo no furico de Suzete, rasguei com a unha. O sangue que escorreu eu coloquei aqui dentro desse vidrinho, com um pouquinho de base fortificante e temos aqui o melhor fungicida do planeta, chamado Chucheta Mata Sete. Bom, se você tá falando que vai curar, eu acredito, né? Vai curar, menina. Vamos passar aí. Mas peraí, ô, Chucheta. Isso aí não vai deixar minha unha vermelha, não, né? Se é vermelha, verde, que sua unha não vai ficar, né, linda? Me dá que louca, eu tô com pressa. Ô, tá borrando. Ai, Tonhão, por que você não foi almoçar? Tá doente? Minha mão, Matuza. Ô, minhas unhas estão em carne viva, mano. Eu acho que esse esmalte da Chucheta não me fez bem, não. Tonhão do céu! Sua mão tá mofada! Quê? Você tá me zoando ou você tá falando sério, Matuza? Hoje não, mas daqui a três dias vai. Daqui a três dias a senhora terá cumprido três dias dos trezentos anos de pena que vai cumprir na solitária, porque é uma velha matreira, falsa. Guardas, entrem no quarto dela, levantem o colchão, revirem até achar as duas dentaduras que ela esconde. Não, não, não. senta em cima do rabo seco pra apontar o rabo dos outros. Vem, Matusalém! Siga o seu sorriso. Então você tava escondendo duas dentaduras pra parecer uma coitada? Pra ficar com essa boquinha aí que você fica jogando essa bolinha de gude pra cima e pra baixo? É em cala de bago de bicicleta. As dentaduras estavam frouxas. Elas foram feitas pra um homem gordo. Mas tava na promoção, né? Mentirosa! Você é mentirosa! Eu quero saber quem é que você vai delatar. Eu não vou delatar ninguém porque eu não sou fofoqueiro. Anota! Ah, não vai? Pois saiba que Timichurri... Isso não precisa anotar. Timichurri está preso na solitária com mais de um quilo de queijo vencido que infestinou todo o xilindró. E nesse calor a coisa deve estar bem pior. E você quer ficar do lado dele, dormindo em pé, debaixo do sovaco do boliviano? Não, não, não! Isso nunca... Isso não! Pode anotar. Então, relato. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu falo. Abre aspas. Eu falo, abre aspas. Abre aspas. Troço. Foi a chucheta que vendeu o esmalte mofado pro Tonhão. Ponto. Regininha, pelo amor de Deus, me leva pra solitária e me leva presa, mas não leva minhas coisas, viada. Arranca meu olho, esfrega uma perereca viva na minha cara. Mas não leva meus cacarecos. Regininha, eu não sabia, viado, que o esmalte tava vencido, bicha. Que não sabia o que, chucheta? Que não sabia o que, chucheta? Olha a minha mão, mano, tá quase caindo. Ai, que nojo. Ai, Tonhão, eu achei que você tinha pegado uma alergia, né, mona? Porque não é toda mão de hétero que aceita esmalte, bicha. Não vem me chamar de hétero, não, mano. Não vem me chamar. Eu sou é muito homem, viu? Ah, mas isso não vai ficar assim. Eu vou descobrir quem fez essa palhaçada, porque você sabe, né, querida, que eu sou boca de alaroê, tracajana, e eu vou descobrir quem fez essa palhaçada comigo. E você sabe, né, querida, que eu tô boa. Enquanto eu tô boa, eu sou Glória. Mas quando eu tô capeta, eu sou Tarcisa e Glória. Eu quero saber quem foi a fofoqueira do carai que veio aqui na sua sala pra falar mal de mim. Olha, linda, quem foi essa fofoqueira? Porque eu vou arrancar a língua dela e vou fazer de absorvente. Quem foi? Regininha. Regininha, ela tá gritando. Pra mim, gritou. Então você cala a boca. Em primeiro lugar, você cala a sua boca, tá? Aqui não é antiga diretora, não. Aqui é camburão quem tá falando. E essa sala não é canil da prefeitura pra qualquer cachorra vira lata, vira ti. Credo. Credo vai ficar a sua cara. Credo é o que vão dizer credo. Olha a cara dela toda arrebentada, com um monte de fio de luz que eu vou bater nela pra sagrar. Ficar em carne viva. Ou você achou mesmo que podia vender o seu esmaltezinho mofado no meu presídio e sair impune? Ai, bicha, você não fica chateada? Posso confessar uma coisa aqui pra você, viada? Nossa, eu sou tão honesta, sabe? Trabalho vendo minhas coisas aqui, sabe? Acordo cedo pra vender minhas coisas, bicha. E fizeram isso comigo, menina. A gente tá no meio de cobra no rado, sabe? É um puxando o tapete do outro. Não, um apontando o dedo no rabo do outro. Ai, eu sou uma desgraçada mesmo, viu? Todo mundo sempre apontou o dedo no meu rabo, eu tô acostumada. Comovente, Regeninha. Traz lenço pra ela aqui que ela tá chorando, coitada. Ai, tocho. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. Boa é o Amadeus, né, caburona? Que tá lá na enfermaria, quietinho, caladinho, né? É, longe desse monte de gente traíra. Ah, é? Uhum. Você acha? Eu acho. Pois fique você sabendo que foi o próprio Amadeus quem te denunciou. Foi ele quem falou que você tava vendendo esmalte malcado. Foi ele que disse, que você disse, que o Timituri disse, que o Matusalém disse, que a Sandra disse que eu sou uma péssima diretora. O Amadeus disse isso. O Amadeus disse, não disse, Regeninha? É... Disse ou não disse, Regeninha? É... Disse ou não disse, Regeninha? Fala logo que eu quero saber, querida. É, Regeninha, disse ou não disse? Você quer ir pra solitária? É... Disse. Disse? Ah, eu falo disse, me disse sem fim. Pois eu vou lá agora nessa enfermaria, querida, ter uma conversa séria com o Amadeus. E eu vou fazer ele engolir e abrir oco. Amadeus! Oi. Eu vou dar com o pé na tua cara, puta! O quê? Foi? Foi você que falou pra nova sapatona que eu tô vendendo esmalte mofado, querida. Claro que eu não falei isso, tá maluca, Xixeta? Quem foi? Foi ele sim, foi ele sim. Eu escutei ele dizendo. Eu posso até dizer que, se não me engano, eu até gravei ele falando. Foi você, foi você. Não fui eu. Linda! Se foi você que tiver falado pra ela, eu vou te dar uma surra de peruca. Pelo amor de Deus, Xixeta, você teve que acreditar em mim. Eu não falei nada, tá maluca, tá maluca. Foi ele sim, foi ele. Inclusive, eu quero dizer pra vocês, vocês falem lá para os seus amigos. Desde que ele chegou aqui, ele só toma sorvete o dia inteiro e fala mal de vocês. É uma bola de sorvete falar mal de vocês. É uma bola de sorvete falar mal de vocês. Todo o tempo é ele que fala, com certeza foi ele que disse. Olha aqui, eu vou bater três palmas pra você confessar que foi você uma... Xixeta, Xixeta, você precisa acreditar em mim. Eu, Xixeta, acredito em mim. Olha nos meus olhos, olha a verdade em mim. Eu não falei nada, é tudo mentira, é claro que não. Ora, deixe de ser uma lombriga mentirosa. Você não acha de uma lombriga mentirosa. Foi ele que disse, ele quer ver o oco de vocês estar na cara dele. Ele faz isso o tempo todo, mas se você quiser, eu posso dar uma injeção nele. E ele vai dormir por uma semana, e assim fica como um castigo. Não, Brioco, não precisa, querida. Pode guardar essa injeção pra você. Pode. Eu acredito no Amadeus, né, amiga? Ora, então durma com ele. O que você fez com a Xixeta? Ora, eu coloquei ela pra dormir, está estressadíssima. Fica uma coisa. Você não viu que ela deu uma desmaiada e já miou? O que você fez com a Xixeta?